Bom, com relação a esse período chuvoso, com certeza vai existir ali uma maior probabilidade, uma maior chance de ocorrer ali aqueles raios. Então é importante que nós tomemos ali os devidos cuidados. Por exemplo, é bom nós evitarmos andar em locais descampados, em locais muito abertos, como por exemplo ali os campos de futebol. É importante também que nós não entremos em piscinas também, porque existe também uma grande chance do raio cair na piscina e a água, por ser ali uma condutora de eletricidade, poderá provocar ali lesões naquelas pessoas ali nos banhistas que estão na piscina. Ou seja, começou a chover forte ali com raios, é bom sair de piscina, sair de lagos, não ficar debaixo de árvore também, né capitão? Exatamente, né? É importante que você tome os devidos cuidados no sentido de não ficar ali debaixo de árvores, em locais muito altos, como por exemplo ali nos terraços dos edifícios. Por mais que haja ali um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, ali o para-raios, essa descarga pode ter mais de um ponto ali de impacto. E esse ponto de impacto pode, ocasionalmente, ser a pessoa que está ali naquele ponto mais elevado. Eu cito ali, por exemplo, aquele morro que existe ali em Serrador Canedo, é um local bastante alto. Então, sim, é importante que as pessoas não transitem nesses locais muito altos para evitar essa probabilidade da ocorrência de queda de raio na pessoa. Então, é importante que se tome esses cuidados. É só para a gente explicar para o pessoal de casa, né capitão? Porque o raio, ele procura um ponto sempre mais alto. Então, se a pessoa está num campo de futebol, por exemplo, como o senhor disse aí, e ela está em pé, o raio vai procurar aquele ponto mais alto ali. Deitar é uma alternativa? Bom, exatamente. Quando você está num local descampado, você se torna ali aquele ponto mais alto. A pessoa se torna ali o ponto mais alto. Então, existe aquele fenômeno que é chamado do poder das pontas, né? Você acaba sendo o local onde vai acontecer o ponto de impacto do raio. Então, o que acontece? Se estiver nessa situação, o primeiro ponto é procurar um local, um abrigo, um local fechado. Às vezes, um carro, né? Um carro é um bom local para você permanecer. E, às vezes, se você não tiver esse recurso, você pode, por exemplo, agachar. É a melhor posição, que você fique ali agachado, esperando ali que a tempestade passe, para que você não sofra esse impacto do raio. Então, diminui ali, né, um pouco esse ponto mais alto. Capitão, falamos de raios em piscinas, cachoeiras, lagos, né, que é importante sair. A gente não pode deixar de falar também dos afogamentos, que temos muitos casos nessa época do ano. Qual que é a orientação para o pessoal que, primeiro agora, janeiro, vai viajar, vai pegar aí uma região de cachoeira, de lagos, ou até mesmo vai viajar para o litoral, por exemplo? Bom, primeiro ponto, tem a questão da prevenção com relação ao coronavírus. É importante que a pessoa tome ali as devidas precauções com relação ao corona. Mas, se porventura a pessoa, de fato, for para esses locais, onde existe piscina, rios, oceanos, é importante que você tome as devidas precauções, utilizar boias, não entrar ali dentro daquele lago, rio, oceano, embriagado. Essas situações aí que a gente comumente vê que acontecem no nosso dia a dia de bombeiro. A gente vê muitos acidentes nesse sentido. Às vezes a pessoa entra embriagada e acaba ali provocando um afogamento. Por conta da pandemia, capitão, só para a gente encerrar, por conta da pandemia, o número de pessoas viajando diminuiu nessas festas de fim de ano. Consequentemente, menos pessoas também em cachoeiras, em lagos. Vocês receberam, perceberam uma queda no número de chamados, em casos de afogamentos, em casos de acidentes também? Vocês perceberam essa diminuição? Durante essa época do ano, geralmente aumenta, porque é férias. Então, no geral, as pessoas tendem a aumentar, por mais que tenha a questão do coronavírus, por mais que as pessoas evitem, mas sempre nessa época do ano, existe sim um aumento no índice de ocorrência. Sim, mas comparando com o ano passado. Não, com certeza, houve aí uma diminuição, mas sempre mantendo aí o alerta de que existe esse risco, essa possibilidade dessas ocorrências. mas, com certeza, diminui um pouco, porque diminui um pouco o trânsito das pessoas nesses locais, nesses locais onde existem as piscinas, caldas novas, por exemplo. Ok. Capitão, muito obrigado pela sua participação.